Olá motocas, de volta para falar de Avelos. Quem é Avelos? Como eles estão já na quinta posição geral de vendas no Brasil? Tem muita gente me pedindo para falar da Avelos, o modelo AZ1. A gente vai falar de Avelos, então, a partir de agora. Primeiramente, te convido a fazer a sua inscrição no canal. Faz aí tua inscrição, ativa o sininho. O inscrito com o sininho ativado ganha aquele descontão na contratação do seu seguro surraio. O link está na descrição. Fala com o André. Se você quiser comentar e deixar o seu comentário em destaque, botãozinho, valeu demais. Você contribui com o canal e deixa o seu comentário em evidência. Primeiramente, galera, bora colocar aqui o ranking da Fena Brav na tela para a gente entender, primeiramente, quem é a Avelos, como que a Avelos está na quinta posição de vendas. Ranking da Fena Brav, ranking por marca, abril de 2022. Obrigado ao Léo que me enviou aqui esse ranking. Primeiramente, a Honda, né? Não tem jeito. Honda, em primeiro lugar, nas vendas. E a Marra, Shinerai aparecendo na terceira posição. Então, temos aqui a definição das três primeiras marcas, as mais vendidas, a quantidade das motos que você vai vendo aqui do lado. Temos, então, BMW na quarta posição. E colada na BMW, a Avelos, uma empresa brasileira, já com 20 anos de mercado em diversos ramos, né? E que agora resolveram partir para o ramo das motos também. Então, a Avelos aparece na quinta posição, seguida de Royal Enfield. Bem pertinho a Royal, hein? Tá colada. A Royal também tá encabeçando, hein? Kawasaki, Haujui, coitada da Haujui, né? Despencou da terceira posição para oitavo lugar e tá por ali. Aí vem a Dafra colada na Haujui. Olha só a Dafra colada na Haujui, galera. Aí temos a Volt, que também vai vender muita moto daqui pra frente, né? Já finalizando sua fábrica lá em Manaus. Triumph, Harley Davidson, Ducati, Suzuki, Bull, Souza Motos. Olha a Souza em décimo sexto. Super Soco em décimo sétimo. A Kinko também tá devagarzinho, quase parando. A Trax, eu nem sabia mais que a Trax tava vendendo. Por mim, a Trax já tinha fechado a operação no Brasil. Mas, enfim, tá por aqui a Trax. A Atman, nunca ouviu falar. E a Vespa, vendendo aí as suas motos, as suas Vespas, né? Muito bem. Então, galera, a Veloz, ela aparece na quinta posição de vendas. Mas que motos os caras vendem? Quais os modelos? Como que eles já estão na quinta posição? Dá até pra fazer uma imitação de Cid Moreira, né? Quem é a Veloz? Quais as motos eles vendem? Você vai vir agora no Fantástico Mundo Duas Rodas. Pois é, deu pra fazer quase um Cid Moreira. Porque a Veloz, ela tem um site. E o site da Veloz é esse daqui. Tá vendo? Olha só como já tem concessionárias da Veloz pelo Brasil, galera. Os caras vendem motos em praticamente todo o Brasil. Concessionárias já espalhadas aí. Vendendo, por incrível que pareça. Apenas um modelo, galera. Apenas um modelo AZ1. Essa Cub, que lembra a Bis, que lembra as cinquentinhas da Shinerai, que lembra também a nova Ray cinquentinha. Então, os caras pensam em mobilidade com preço em conta. Esse é o segredo da Veloz estar em quinta posição. A mais completa da categoria. Ela que parece com a Bis, mas vem aqui com o freio a disco na dianteira no formato Margarida. Temos as rodas de liga. Rodas Aro 17 que absorvem bastante os impactos nas nossas ruas esburacadas. Tem entrada USB, os jovens não abrem mão. Carregar o celular o tempo todo, a galera que trabalha com entrega. Tem farolzinho em LED, o painel completo, partida elétrica, partida também a pedal. E o tanque com 5 litros, sem contar, é claro, com porta capacete. Essa moto é vendida, inclusive, até no Mercado Livre. Olha só, achei a Veloz no Mercado Livre. Olha só como ela é mais bonitinha. A imagem real da moto, você vê aqui ela com esse adesivo da Veloz do lado. Realmente, o design não apresenta, não traz grandes inovações. Mas, é deslocamento, é facilidade de pagamento. Inclusive, eles têm parcelas até de R$ 99,00. Então, todo mundo consegue comprar uma moto dessa. Olha só, R$ 8.490,00 ou em 12x de R$ 778,00. Mas, tem ainda o financiamento de R$ 99,00. Eu não sei como é que funciona, tá, gente? Nessa loja aqui, até 12x R$ 778,00. Então, é muito fácil comprar uma moto dessa. Aqui, a lâmpada parece halógena, tá? De repente, a lanterna, a seta aqui, que era em LED. Olha o painelzinho. Painelzinho com indicador analógico. Todo analógico, né? Indicador do consumo. E ali, a portinha USB, ali embaixo. Olha aí o disco. Com destaque. E tá aí o espaço embaixo do banco. AZ1 da Veloz. Modelo zero quilômetro. Tanque com 5 litros. Então, uma cinquentinha com um tanque de 5 litros. Esquece de passar no posto, né? Tem até um videozinho ali. Enfim, essa é a Veloz AZ1. Pra você que tava me perguntando que moto é essa, tá? Até pouco tempo atrás, eu também não tinha ouvido falar na Veloz. Mas eu vi que a galera vem pedindo bastante. E agora que os caras bateram o quinto lugar de vendas, no geral, realmente não tem como não falar da Veloz. Aqui no site da Veloz, eles não têm muita informação. Não tem preço nem nada. Então, você tem que ver direto com a concessionária. Mas é uma empresa que já tem aí 20 e poucos anos de mercado em ramos diversificados, tá? E agora, começaram a vender a Veloz. Eu consegui aqui algumas informações a respeito da Veloz. Eu vou passar pra você. Configuração de motor. Então, mete o dedo nesse like aí. Não esquece do like, tá? Inscrição no canal. Inscrito com o sininho ativado, ganha aquele descontão. É uma cinquentinha, tá, gente? Moto realmente que o grupo focou aí na mobilidade. Facilidade de pagamento e preço baixo. Moto que custa aí na faixa de R$ 8.890, dependendo do estado da cidade. Mas essa cinquentinha, ela chega a alcançar até 3,7 cavalos de potência, 7.500 RPM. E o torque é de 0,39 kgfm. Então, ela é bem fraquinha, tá? Mas visa realmente aí no deslocamento e na economia de combustível. Realmente, hoje em dia, nós temos aí umas cinquentinhas que andam mais. Mas nem todo mundo quer correr, né? O importante é se deslocar e rodar aí com tranquilidade. Então, você vê que ela provavelmente usa o câmbio semiautomático. Já não tem nenhum manete de embreagem, nem tem um câmbio semiautomático. E uma moto aí focada para o dia a dia. Essa é a Veloz AZ1. E aí? Quinto lugar de vendas, galera. Estão vendendo para caramba com apenas uma moto. Então, o segredo de vender moto no Brasil é esse, cara. É deslocamento com preço baixo, tomadinha USB, alguns mimos aí que a galera realmente não abre mão. E os caras vêm aí fazendo esse sucesso todo. Essa é a Veloz AZ1 no canal Bemotoca. Demorou, mas chegou, né? Agora está explicado quem é a Veloz. É quem é a Veloz, de onde eles saíram, como eles estão já na quinta posição. É fantástico. Não é não, rapaziada. Isso aí é visão de mercado, é administração, é preço baixo, é facilidade de pagamento. E o povo com baixa grana está meio sem opções, né? Porque está tudo muito caro no momento. Então, quem chega vendendo barato, faz sucesso no Brasil. Esse é o lance. A Veloz está caminhando. E aí? Será que os caras vão avançar um pouquinho mais? Vamos continuar observando, continuar olhando esse mercado com carinho. E assim que pintar mais alguma novidade, a gente volta e conta para você. Por isso, te lembro mais uma vez. Três vezes já que eu falei de inscrição, hein? Você não vai me dar essa moral? Dá essa moral aí, vai. Não custa nada para você. E vai me dar aquela moral para continuar buscando informações e pesquisando sempre. Trazendo informação fresquinha para você do fabuloso Mundo Duas Rodas. Por aqui, você sabe, a proposta é um pouco diferente. Motos do Brasil e do mundo todo. Mas eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Beijo do Brasil.